Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Executivos disputam a tensão na bolha do Clubhouse a nova rede social que está dando o que falar e você precisa receber o convite para poder entrar nessa nova rede social que está explodindo aí e olha bem, Executivos disputam a tensão da bolha Clubhouse, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Boa noite Leandro, boa noite aos inscritos do canal Alta Renda Leandro, com muita alegria meu querido, mais uma vez dizer para todos os inscritos e para os não inscritos que se inscreva no canal porque realmente as suas dicas são infalíveis Olha só Leandro, como eu já tinha relatado várias vezes que eu levei o que? 11 anos que o Banco Itaú não me aprovava o crédito 11 anos que o Itaú não me liberava o cartão de crédito e seguindo as suas dicas, que são dicas infalíveis é como você sempre diz se a pessoa seguir tudo que você está dizendo e não conseguir nada saia fora desse banco o Banco Itaú me liberou o cartão Visa Infinity com limite flexível está aqui Leandro, olha só na minha mão, depois de 11 anos ouvindo o que você diz ouvindo as suas dicas está aqui Leandro, muito obrigado uma boa noite para vocês todos gente, vamos a essa nota que eu achei interessantíssima compartilhar com vocês no caso essa informação que eu achei fantástica e também vocês entenderem um pouquinho sobre Clubhouse vamos então a nota junto comigo diretores e investidores apontam que gostam e aproveitam da experiência dentro da nova rede social lançado em 2020 e restrito a quem possui iPhone o Clubhouse ganhou popularidade no Brasil na última semana as buscas pela rede social no Google saltaram 4.900% no início de fevereiro em comparação a todo mês de janeiro executivos e investidores correram para conseguir convites e ser aceitos na plataforma no LinkedIn já tem quem mostre a agenda lotada da semana com o calendário de rodadas de conversas do qual participará no Clubhouse como mediador, moderador ou ouvinte eu comecei a usar o aplicativo depois que vi o Elon Musk fundador da Tesla comentando mas acho que sua explosão no Brasil agora tem a ver com o fato da gente estar há quase um ano confinado e hábitos por novas formas de interação social avalia Marcelo Trevisani chefe marketing officer da IBM no Brasil na última segunda-feira ele participou de um debate com cerca de 50 CEOs e auto-executivos em uma sala no Clubhouse que reuniu cerca de 3 mil pessoas na pauta de discussão transformação digital e futuro do varejo baseado em interações por áudios sem um feed de fotos ou vídeos o aplicativo promove salas para conversas e há de tudo um pouco sendo discutido navegando o aplicativo uma hora por dia Antônio Augusto Santos diretor de marketing da Localiza escolhe em qual sala vai participar usando dois critérios assuntos completamente aleatórios sendo discutidos por pessoas interessantes ou temas relevantes para a vida ou carreira entrei na sala para discutir finanças e marketing até uma divertida que chamava técnicas para matar pernilongos mas também me atraiu uma conversa com Caetano Veloso e outra com a cantora Anitta Diz também é possível criar sua própria sala e convidar amigos e oradores João Pacífico CEO do grupo Gaia moderou uma conversa para 45 profissionais sobre o que vem antes sucesso ou felicidade também participou de outra sala que reuniu o presidente de uma divisão de uma multinacional alemã no Brasil um estudante de 21 anos e fundador Doutores da Alegria Wellington Nogueira foi uma troca muito rica de experiência afirma metas pessoais profissionais são influenciadas pela personalidade né Chalfon concorda e diz que hoje há muitas salas com excesso de ruídos onde a voz de um participante se sobrepõe de outros Santos da Localiza avalia que falta profundidade em muitas discussões acho que a plataforma até por ser restrita e quem tem iPhone e quem é convidado atrair um perfil homogêneo e de informação parecida principalmente com marketing finanças e tecnologia no Frenese para descobrir o novo aplicativo do mercado os executivos também dizem que dois comportamentos são mais vistos na plataforma há quem esteja ganhando destaque por ter algo relevante a dizer e a contribuir e quem claramente só está ali só para vender seu nome sua marca ou produto diz Pacif quem tem conteúdo de fato para mostrar ganha mais espaço e é convidado para mais conversas avalia Marcela mas há uma linha tênue entre abertura para expor as opiniões e aquilo que é positivo expor defende Trevisani os cuidados sobre se posicionar lá dentro e o impacto que uma fala pública possa gerar e termos de reputação para o profissional ou empresa se mantém afirma portanto está aí os executivos de alto escalão os caras são top mesmo nessa sala de discussão do Clubhouse no entanto por enquanto só para iPhone segundo a nota aqui mas é só por convite também então se você tem um convite tem um iPhone e participa quiser comentar aqui se você está gostando dessa sala do Clubhouse comenta aqui embaixo do vídeo dá uma explicação para a gente como que é se está gostando se está curtindo se não curte fala com a gente aqui embaixo do vídeo tá bom pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso canal cartões de crédito alta renda dentro do nosso quadro as rapidinhas do alta renda até o próximo vídeo fiquem com Deus tchau 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 tchau